De volta com o seu ITN para seguir repercutindo o resultado das eleições, você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98216-6238. Vamos chamar já as interações por agora, Pauli? Vamos abrir já esse segundo bloco para ir motivando o pessoal. A participação de vocês, o pessoal está louco para comentar aqui no ITN de hoje, dessa segunda-feira. Barbosa de Esperança, sempre é um prazer estar ligado na Redita com notícias positivas. Quem dera, Barbosa, se a gente tivesse um ITN inteiro só com notícia boa, né? Só notícia boa. Valeu aí pela audiência, viu? Juliane das Malvinas, ontem meu esposo passou mais de uma hora na parada de ônibus aqui nas Malvinas. Do mesmo jeito, aconteceu no bairro do Cruzeiro, prometeram gratuidade, porém não tinha ônibus suficiente. Eita, cobrança importante aí da Juliana. A gente mostrou que a STP montou esse esquema para receber todos os eleitores, na verdade para levar todos os eleitores para votar, né? Mas teve problema e claro que o espaço está aberto aqui para a STP para esclarecer o que é que aconteceu. Pois é, vamos chamar por aqui agora o nosso comentarista político, Ari Matéia Souza. Boa noite, Ari. Olá, boa noite. Muito trabalho, né? Boa noite para vocês, muito. Boa noite, telespectador. Chegamos ao fim. Juntando aí pré-campanha e campanha, foram bons aí, acho que 12 ou 15 meses. É. E agora a gente vai para o momento, resultado das eleições, a gente analisar como é que o eleitor se comportou. Porque, claro, a gente já sabe quem foram os vitoriosos. Mas cabe a nós, nesse trabalho de jornalistas, analisar como é que foi esse pleito, quais os impactos disso, né? A sentença da Azul, né? Isso aí. Bora para a gente começar e bora chamar logo aqui a fala do governador João Azevedo, que conseguiu aí se consagrar como governador reeleito aqui na Paraíba, né? Vamos lá. Foi um discurso, em boa parte, de reconciliação, gestos no sentido de que a Paraíba tenha um mínimo de denominador comum para seguir adiante do ponto de vista administrativo. Vamos acompanhar? Primeiro, a minha palavra não pode ser outra, a não ser gratidão. Gratidão por tudo que vocês fizeram, gratidão pela luta que vocês lutaram junto conosco. Não foi fácil, mas sabemos como é difícil fazer uma luta em que a gente tem que, além de participar do processo eleitoral, também continuar governando o Estado. Não foi fácil, mas essa vitória eu disse inúmeras vezes. Ela não foi uma vitória individual. Isso aqui é uma vitória coletiva. E essas pessoas que estão aqui, tanto vocês da militância, quanto essas pessoas que estão aqui, que quisessem carnos eletivos, foram pessoas que verdadeiramente nos ajudaram a chegar nesse momento. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês aqui um momento tão importante, tão importante para a Paraíba e também para o Brasil. Essa foi uma vitória dupla, essa foi uma vitória da democracia, essa foi uma vitória da esperança, essa foi uma vitória e que verdadeiramente o Brasil disse sim, nós queremos voltar a sonhar. E eu fico muito feliz de ter sido eleito num momento tão importante da democracia brasileira, junto com o presidente Lula, para a gente reconstruir o país. Nós lutamos contra grupos financeiramente muito fortes, e nós fizemos uma campanha de pé no chão, nós fizemos uma campanha alegre, nós fizemos uma campanha em que a verdade e a alegria venceu aqui nessa campanha deste ano de 2022. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o que nós queremos é, a partir de amanhã, começar a unir a Paraíba, pacificar a Paraíba. Acabou o processo eleitoral estadual, acabou o processo eleitoral federal, nós somos agora o único país e o único Estado. E é essa luta que nós nos caracterizamos, como o governo da União, o governo que pegou a União constantemente durante quatro anos. Não poderia pensar diferente. As comemorações das vitórias são tão efusivas e tão... aclomera tantas pessoas que a primeira demora do Estado passou mal e teve que ser socorrida e retirada desse aglomerado de gente aí que comemorava a reeleição de João Azevedo. Ari, agora eu destaco que Lucas foi eleito vice-governador da Paraíba mais jovem, com 33 anos, e tem um papel importante a cumprir com relação à Campina, porque ele vai ser os olhos de Campina nessa gestão de João a partir de agora. É isso que se espera, pelo menos. E um compromisso potencializado, porque em Campina Grande, a gente vai ver mais à frente, a votação do governador cresceu em relação ao primeiro turno, mas nem chegou a fazer sombra ao candidato Pedro Cunha Lima. Um outro aspecto que me parece importante destacar, essa eleição, usando o famoso verso musical, é a eleição para João Azevedo chamar de sua, porque em 2018 ele foi eleito como uma espécie de afilhado do então governador Ricardo Coutinho. Isso. E a gente fala também que o deputado federal, o ex-candidato ao governo do Estado, Pedro Cunha Lima, ele se manifestou através de uma nota nas redes sociais. Ele agradeceu a expressiva votação e desejou sorte e responsabilidade ao governador João Azevedo. E a gente seguindo aqui, bora ver o... Só rapidinho, a reação de Pedro Cunha Lima foi uma reação compatível com o perfil que ele modelou ao longo dessa campanha. E certamente ele sai dela mesmo numericamente derrotado, mas sai enquanto liderança política muito mais expressivo do que quando do início desse processo eleitoral. E com grande visibilidade das ideias, das propostas também, coisa que talvez ele não tivesse tempo de mostrar se não fosse candidato. Exatamente isso. E é uma coisa até que a gente já comentou outras vezes aqui, né, Ari? Que às vezes sai derrotado, como a gente colocou nas urnas, para uma eleição específica, mas ganha essa visibilidade para os próximos pleitos, né, para eleições municipais, para a próxima eleição para governador. É coisa que a gente ainda vai ter para acompanhar e analisar muito, né? É, toda queda para cima, né? Muito bem, então bora lá detalhar aqui os números. Primeiramente, sobre como foi a votação para governador na Paraíba, para a gente olhar esses números aqui de uma forma mais detalhada. E a gente tem aí o número de votos de cada um dos candidatos. João Azevedo teve 1.221.000 votos, 904, o que equivale a 52,51%. Já Pedro Cunha Lima teve 1.104.963 votos, o que equivale a 47,49%. Coisa bem dividida e por isso desse discurso de João Azevedo, né, Ari? Exatamente. E a destacar, primeiro, as pesquisas estavam bem próximas da realidade, espelharam bem esse resultado final. João Azevedo ganhou no interior do estado, por assim dizer. Nas pequenas cidades, ele ganhou em torno de 170 dos 223 municípios da Paraíba. As cidades de Porto Médio também foram muito importantes nessa vitória de João Azevedo. Cidades como Católica do Rocha, Cajazeiras, Monteiro, Buqueirão, Queimadas e Sousa deram uma folgada maioria ao governador agora reeleito. Então, vamos ver como foi a votação, o resultado para governador na capital, aqui na tela do ITN, para a gente conferir os números. Olha aí, João teve 184.047 votos, o que equivale a 41,89%. E Pedro Cunha Lima teve 255.264 votos, o que equivale a 58,11%. João Pessoa saiu aí com Pedro, não foi, Ari? João Pessoa, nos dois turnos, não deu o primeiro lugar a João Azevedo. O primeiro turno foi Nilvan Ferreira, o segundo turno foi Pedro Cunha Lima. Aliás, no caso de João Pessoa, reside aí a grande decepção em termos de expectativa para a oposição. Havia um sentimento de que Pedro Cunha Lima poderia chegar a 70% dos votos na capital do Estado, o que serviria nessa linha de raciocínio da coordenação da campanha de Pedro, para diluir boa parte da diferença que já era esperada em relação principalmente às pequenas cidades do Estado. E essa expectativa de 70% dos votos não se materializou. Pedro teve uma vantagem folgada, mas longe dessa expectativa de 70% dos votos apurados. Mesmo assim, é uma votação bem expressiva lá na capital. Felipe, acho que a maior votação, percentualmente falando e numericamente falando, da família Cunha Lima, do grupo Cunha Lima, em termos de capital paraibana. Então, simbora agora conferir como é que os campinenses votaram para governador do Estado neste domingo. A gente coloca aqui na tela do ITN. João Azevedo teve 75.009 votos, o que equivale a 32,64%. Já Pedro Cunha Lima teve 154.794 votos, o que equivale a 67,36% dessa votação. E aqui em Campina Grande também há uma diferença bem grande nessa votação. Duas observações sobre Campina. Primeiro, a gente dá para notar que Pedro Cunha Lima teve mais do que o dobro da votação de João Azevedo em Campina Grande. Ou seja, teve dois por um a proporção. Acontece que, olhando mais detidamente, a gente observa que João Azevedo conseguiu praticamente dobrar a votação que teve no primeiro turno em Campina Grande. A votação de João em Campina foi muito acanhada, mas ele conseguiu dobrar essa votação comparada ao resultado do 2 de outubro, primeiro turno. E essa questão de Campina Grande, que também poderia ajudar a compensar o resultado pró-João esperado nessas pequenas cidades, também não veio na proporção esperada, apesar dessa vantagem muito expressiva. Pois é, as duas maiores cidades da Paraíba votando com o Pedro, né? É, e ele vai ter que fazer um trabalho bem importante. Ele tentou fazer durante a campanha para conquistar esses votos aí que você bem pontuou, né, Ari? É um grande desafio para João reconquistar os dois maiores colégios eleitorais da Paraíba, isso já agora na perspectiva de 2024, né? Isso, para tentar fazer o sucessor dele, né? E agora bora falar sobre o cenário para a eleição presidencial aqui no nosso estado e a gente começa vendo os números gerais. Olha aí, Lula teve 60.345.999 votos, o que equivale a 50,9%, e Bolsonaro teve 58.206.354 votos, o que equivale a 49,1%. Brasil dividido, né? Brasil dividido, as urnas retratam isso de maneira fidedigna e mostram também que a eleição deve ter sido decidida em alguns, poucos detalhes, né? A diferença é tão pequena que alguns detalhes podem ter feito toda a diferença, uma performance no debate, a questão da deputada Carla Zambelli presa, presa não, flagrada de arma em punho, uma certa indignação de eleitorado com a questão dos ônibus, que foi um capítulo desse domingo, a retenção de ônibus em rodovias federais. Ou seja, pequenos detalhes podem ter feito toda a diferença nesse resultado final em nível de Brasil para a presidência da República. Agora, o que fica é saber como o país vai conviver a partir de agora com isso. O discurso do ex-presidente Lula, agora presidente eleito, foi na perspectiva de lançar as mãos para que o Brasil tenha um mínimo de convivência harmoniosa do ponto de vista econômico, social e também administrativo. Era isso que eu exatamente ia lhe perguntar. E você acha que o maior desafio de Lula daqui para frente vai ser governar com tanta fiscalização da oposição ou retomar a economia com os números que ele prometeu? São dois desafios de peso quase que simultâneo. Ainda não se sabe o tamanho do déficit nas contas públicas que o ex-presidente e presidente eleito vai assumir a partir de janeiro próximo. Hoje um dos jornais, dos grandes jornais do país, fala que já é possível catalogar algo aí em torno de 280 bilhões de reais. Mas há conferir aí até porque esse número poderá ampliar dependendo de como se dará essa transição. E se haverá na plenitude a transição de governo, que é importante frisar para o telespectador, a transição de governo no Brasil em nível federal é regulamentada desde 2002. Isso foi a iniciativa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E existe especulação de que Geraldo Alckmin é que vai fazer essa transição dos dois governos aí. Perfil ele tem, né? Bora acompanhar bem rapidinho aqui os números para como os paraibanos votaram para presidente e logo depois como os campinenses votaram. A gente começa pelos paraibanos de uma forma geral. Lula teve aí 66,62% dos votos e Bolsonaro teve 33,38% dos votos. E agora o cenário em Campina Grande. Vamos ver como é que ficou nessa votação para presidente. Lula teve 51,83% dos votos e Jair Bolsonaro teve 48,17% dos votos. Já era esperado, né? É, no primeiro turno o Lula já havia ganhado aqui no primeiro turno e reconfirmou isso em termos de segundo turno. E só para fechar aqui essa questão, uma informação que já foi adiantada hoje pelo governador José Vedo, Pauliana Dutra, que foi candidata ao Senado pelo PSB, é o primeiro nome já confirmado no secretariado do João Azevedo II. Era o que todo mundo já estava esperando, né? Depois já expressiva a votação que ela teve, mesmo com a campanha que começou às pressas e bem em cima da hora, né? Exatamente. Ela foi um desempenho notável, apesar do insucesso eleitoral. Ari, obrigado por essas informações. Claro que a gente vai ter muito para analisar ao longo de toda a semana, né? Pois é. Boa noite para todos. Obrigada.